Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar mais dinheiro, vocês de Roblox, e essa hora estamos aqui de uma manhã... Olá, pessoal, tudo bem? E hoje, pessoal, nós estamos aqui para pular de lugares, pessoal! Sim, super alto! Sim, pessoal, estamos aqui no dropper! Isso mesmo! E olha só, pessoal, a gente tá meio pequena, né? Sim, a gente tá meio que criança, né? É, pessoal, vamos ter diversão, galera, então aqui, ó... Que bonitinho! Tem várias fases, né? Olha só! Tem várias portas aqui! Ah, tá o 17 ali, pessoal, o roxo! É, não dá pra entrar! É, não dá? Eu acho que tem que ser obrigatoriamente na sequência! Então bora lá, mãe! Está junto! Bora lá! Uh! Nossa, eu teleportei! Teleportada! Ok! Agora a gente vai entrar tipo num portal! Ó, esse aqui é o tutorial, pessoal! Ah, beleza! Tutorial! Vamos lá! É só assim joga, né? Nossa, dá um pulo, Ju! O louco! Ainda bem que caiu na água, né? Ah, fácil, agora! Já tomou um banho, já lavou o cabelo... Beleza, agora a gente completou o 2, agora vai pro 2! O 2? Completou o 2, daí vai pro 2? Não, vai... Completou o 1, daí agora vai pro 2, pessoal! Ih, Ju tá doidona! Ok, boa! Ó, vai! Vamos vim pra cá, ele dá um baita de um pulo, né? Sim! Olha só, esse aqui é o fácil, hein, mãe? Ó, e a fase é amarela! Que legal! Aaaaaaah! Ah não, é colorida! Uh! Ah, beleza! Por então tá fácil, Ju! Gente, que bonitinha! Tu tá ensaiando que eu tô conseguindo! Pois é, eu também, pessoal! Agora o 3! O 3, ó... A gente podia correr um pouquinho, né? Pois é, né? Não corre, gente! Será que a gente consegue fazer todos? Será? Parece que são 17. É, tomara, pessoal, vamos ver! Vamos ver se a gente consegue chegar até lá! Esse aqui é fácil! Nossa! Pronto! Seria o Mário? Põe, põe, põe! O Lucky Block, gente! Aaaaaah! Ih, que isso, girando! Ah, morri! Você morreu? Aham! Eu consegui! Nossa, saiu o corpinho pra tudo quanto a lado aqui! Vem, mãe, cai! Calma, calma! Aaaaaah, vai dar ruim de novo! Consegui! Boa, mãe! Nossa, consegui, consegui! Ok, agora a gente vai pro 4! Bora, 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 bora! Ó, tamo indo rápido até, hein? Sim, a gente tá indo bem! Só morri uma vez até agora! Eu não morri nenhuma! Espero continuar desse jeito! Pera aí, tô chegando! Ok, vamos ver ali, pessoal! Vamos pular! Vamos pular, vamos pular! Ah, ali também tá girando, hein, mãe! O quê? Ali também tá girando! Tá girando? Uou! Ai, não, gente... Ah, já morri! Ai, eu bati na quina! Nossa, olha o jeito que a gente cai! Mamis, eu bati bem na quininha! Sério, Ju? Ai, que triste! Calma! Aaaaaaah! É! Bati de novo! Começou a ficar difícil? O meu não deu o pulo! Começou a ficar difícil? Mamis, se você ficar clicando aqui, ó, com o pulo... Hã? Ele não te dá o pulo! Ah, sério? Eu acho que eu prefiro o 100! Ah, não, mas daí eu caí! Daí não dá ainda, entendeu? É, eu bati! Ó, esse aqui já tá difícil? Nossa, gente, mas a gente tá no easy ainda, então a gente não vai conseguir terminar! Não, vai sim, vamos sim! Uou! Aaaaaah! Nossa, Ju, eu não consegui de novo! Consegui! Conseguiu? Boa! Aham! Ah, não acredito! Estágio 5! Boa, Ju! Uou! Consegui! Conseguiu? Boa, eu tô te esperando aqui! Tá, tô indo, tô indo, tô indo... Ih, não dá pra voltar, pessoal, uma vez que você entrou, não dá pra voltar! Como assim, não dá pra voltar o quê? Aqui, ó, tô tentando voltar! Ah, entendi! Ele tá sem você, não pode! Cheguei, cheguei, beleza! Tem que sair do jogo daí, pessoal, provavelmente. Uh, estamos no deserto, pessoal! E a gente ainda tá no fácil! Uuuuh! Uuuuh! Quase! Ah, Ju conseguiu! Esse aqui foi fácil, pessoal! É claro que eu não tô conseguindo, né? Ah, mãe! Até eu levou o 6, né, fácil! Acho que depois começa a mudar por causa das cores, ó, tá vendo? Ah, tá! Nossa, o roxo deve ser impossível, né, pessoal? Provavelmente! Ó, provavelmente o 6 ainda é fácil! Vamos ver se a gente vai conseguir desbloquear até lá! Tá, aqui... Uuuuh! Estamos num cemitério! Cemitério, gente, que legal! Ah! Nossa! Ah, consegui, boa! Quase! Bati o pezinho! Nossa, eu só vi a cabeça da mãe, boa! Afundando, pessoal, não? Gente, eu tô muito azarada! Vem, mamis! Uaaaaaah! Nossa! Nossa, tá, eu vou passando por isso! Vai indo, Ju, vai indo, que se você for me esperar, né, vai que eu não consigo! Ou não é, pessoal? Uuuuh! Consegui? Consegui! Consegui! Engraçado, é só não tá lá que a mãe consegue. Yes, yes, yes! Estamos aqui no médio, pessoal, a gente tá no céu? Boa! Acho que sim, né? Agora é o 7, né? Aham! Aaaaah, esse aqui não tem pulo! Não tem pulo? Ah, mas foi fácil! Tá, já passou? Oh! Gente! Foi tão fácil! Ajudou muito rápida! Cadê você? Calma, esse aqui tem nuvens! Sim! Uaaaaaah! É claro que eu morri! O teu pulou? Não! Não, né, o meu também não. E eu só tô morrendo, você foi pelo meio mesmo? Ai, eu nem sei, eu só fui andando e passei! Uaaaaaah! Vem tranquilo, pessoal, estágio 8! Foi, 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 foi! Uuuuh! Boa, 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 consegui! Tá, por que que não tá dando mais o pulo? Aaaaah, agora deu, agora deu! Deu? Acho que é a fase 7, então, que tá com problema. Ou não era pra ter mesmo. Nossa... Gente, que massa, vocês viram? Pera aí... Aqui, Ju, cheguei! Nossa, eu fui super alta! Ai, nossa, por que que esses estágios são mais fáceis? Uh! Não, fácil pra Cris nunca é fácil. Não, eu morri uma vez nesse 8. É? Sim. Tá, vamos lá, estágio 9, galera. Ou talvez a gente consiga, hein? Ai, nossa, tô morrendo, tô morrendo. Tá morrendo? Não, esse tá difícil. Olha, eu tô numa mansão! Sério, Ju? Assombrada, eu acho, pessoal. Gente, esse drop tá muito legal. Ou é porque tá de noite. Aaaaah, sério isso? Será que eu vou ficar aqui presa no 8? Gente! O quê? Tá mais fácil, mãe, do que o fácil. Eu não tô achando nada fácil, não. Passei, agora eu tô indo pro 10. O fácil tava mais fácil mesmo, gente. Agora o médio aqui, ó, tô presa. Ai, gente, eu tô indo pro 10. Uuuuuh! Pro 10. Uuuuh! Consegui! Estamos na praia, gente! Volei! Conseguiu, mãe? Consegui, Ju. Boa! Você tá no 10? Oh! Nossa, gente, muito fácil! Ah, muito fácil. Tô indo pro 11. Eu vou pro 9. Oi, mãe! Oi! Olha aqui pra trás. Tô te vendo. Tchau, tchau! Tchau! Daqui a pouco eu vou começar a ir pro hard, pessoal. Porque geralmente é... Ah, agora eu tô nessa mansão aqui que você disse. Ah, agora você tá lá? Ah, mas tem coisa tirando! Já morri, é claro. Olha, pessoal, uma vilazinha de Halloween. Quando o nosso corpo chega lá embaixo, podia até pegar o checkpoint, né? Eu podia... Nossa, pessoal, o médio! Ele é muito fácil, mãe. Sério? É... Você tá achando fácil. Sim, eu tô indo pro 12. Que já tem uma cor diferente, agora é vermelho, pessoal. Quase consegui! Então esse aqui provavelmente agora é hard, pessoal. Então... Então, boa sorte! Ai, eu tô no mundo do Mario de volta. Só que agora é difícil, pessoal. 3, 2, 1 e... Mãe! Ah, tá, 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 tá. Yes, 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 vou pro 10, Ju. Ah, boa, mãe! Até que enfim, gente. Tá difícil pra minha pessoa. Agora a gente vem aqui... Oh, difícil, é difícil? Você já tá no vermelho? Eu tô no vermelho, aham. Nossa, Ju... Eu quero chegar no roxo, pessoal. Vai, Ju, vai, Ju, vai, Ju. Vamos lá, galera. Deixa eu ver o 14 e o que que é. Consegui. Boa. Boa, Ju. Ah, agora esse aqui é um lugar cheio de cristal. Acho que tem que passar por aquela linha lá, sabe, pessoal? Nossa, tem muita coisa girando e já morri. Ih, esse aqui vai ser bem difícil. E tá em qual, 14 ou 15? 14. 14, tá. Mas tem um monte de coisa girando e tá bem... Tô indo para o 13, pessoal. Calma... Uh, futebol, gente. Não, tinha que bater ali. Ó, difícil futebol aqui, hein, mãe. Não, futebol eu passei de primeira. É? Aham. Ih, morri. Morreu. Gente, eu encostei em algo que eu não vi? Ah, e esse aqui tá muito difícil, gente. Sério? Nossa!! Ah, beleza. Agora consegui, boa. Conseguiu? Tá no 14 ainda? Tô, aham. Onde é que tá o 14? Tá lá. Nossa, porque a gente é tão longe? O quê? Ah, é verdade, né? Podia spawnar na frente da porta já. É, pessoal. Bah, a gente tá quase chegando? Tá quase, Ju. Quero chegar no 17 e terminar. Eu também, pessoal, então a gente vai fazer isso. Sim. Estamos quase lá? Uh, cadê você? Aqui. Jú, esse é difícil, Jú? É, se tiver. Nossa, quanta coisa... Ah! Quase passei, nossa! Eu passei! Ah, sério? Passei de... Que perda, Jú, e ela passa. Ai, ai, tá, agora eu vou pro azul. Gente, o tempo que a Jú ficou lá no outro, eu tô nesse. Não, tem vezes que você passa mais rápido que eu, tem vezes que eu passo mais rápido, gente. É, então... É, não sei se é sorte. É a vida, é a vida. Ih, eu vou ficar nesse, certeza. Tá. Eu estou aqui no 15. Ah, difícil! Estamos aqui em qual? Esse aqui é extremo, mãe, tô numa fazenda. Vamos ver como é que é? Extremo? É, tá escrito extremo. Ai, nossa, extremo mesmo! Porque você não consegue ver onde você tá caindo. Ai, sério, Jú? Você tem que... Ai, não gostei. Nossa! Ai, eu vou tentar pular de outro lado. Gente, como é que faz isso? Calma, calma, calma. Achei que tinha passado. Não, quase. Quase. Eu também... Quase. Vai e... Girou, 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 girou! Passei, passei, passei! Passou! Passei! Boa, Jú! Ah, mas eu sou, mas eu sou, meu Deus! Passei, passei! Gente, eu vou ficar aqui agora até o final, provavelmente. Ai! Calma, vamos ver o próximo. Tô quase lá, gente! Uuuuuuuh! Nããããão! Meu coração é lindo! Ah, eu só quero ver, pessoal. Qual que foi? Falta quanto desse extremo? Falta só mais um, que é o 16. Daí já é o 17. Isso. Boa, Ju. Estamos na praia, pessoal. Ih, como é que é? Tá. Gente, eu não vou passar desse não, muito difícil. Ai, tem que saber onde que tá... Mãe, o buraquinho! Nossa! O buraco tá tão pequeno, mames, agora. É? Tá bem pequeno. Gente, bem difícil o extremo, hein. Vai, vai, vai... Nossa, como é que passa ali? É, não tá bom passar. Já morri, já era. Ah, apareceu que completou o estágio 15, mas não, eu respawnei dentro dele mesmo. Você tem que passar tudo, mãe, lembra que eu fiz isso e não deu certo? Aham. Passei! Passou, Ju! Eu tô indo pro 17! Consegui, eu não acredito que eu consegui! Boa, mãe. Boa. Cadê? Mamis, tô indo pro 17. Boa, ah, é pra cá, o que eu tô indo pra lá? Eu estou indo para o último. Boa, Ju, eu vou pro 16. Nossa, eu nem acredito que eu consegui chegar no 16, gente. Boa, mãe. Tá. Não, não, por que que eu não passei? Ué, não tá deixando entrar! Final, pessoal. Será que tem tudo que a gente já passou? Ju, não tá deixando entrar no 16. Não? Não, mas eu não morri no 15. Ué? Eu passei certinho. Ué? Nossa, não, gente. Vou ter que tentar de novo? Que injustiça! Mamis... Morri agora. Não, não, isso foi injusto, gente, não! Ai, ai... Eu não morri! Será, gente? Nossa, eu fiquei entalada! Mamis, esse aqui é difícil, sabe por quê? Tem tudo que a gente passou em um só. Sério? Esse é o 17? Sim, calma. Ai, chulinha! Ai, gente, nossa... Eu desisto, gente, eu desisto. Vamo, 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 vamo... É brincadeira, viu? Passei! Passou? Passei! Boa, Ju! Completei! Calma, 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 que não quer tirar eu d'água. Tá, eu vou voltar lá pro lobby, então. Uuuuuuuuuuuuuuuu! Gente, tem que... Eba, eu fui o winner, Mamis! Olha, Ju! Olha só, gente... Vai até você! Não, é que eu tô aqui num lugar especial, ó. Nossa, tá num lugar especial! Mas eu já voltei. Cadê você? Gente, eu só fui até o 15! Oi, mãe! Vem aqui na frente da fase que você conseguiu. Boa, galera, conseguimos completar todos! Boazinho! Então é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, deixe seu like, like, show, seu like, Muitas redes sociais e até o próximo vídeo! Tchau, bom! Tchau, galerinha!